Meu nome é Paulo Salles Neto, sou conhecido na roda de capoeira como Mestre Paulão Ceará. Comecei a capoeira aos 14 anos, lá em Fortaleza, no estado do Ceará. Nesse tempo eu fazia capoeira, jogava futebol, fazia também samba, gostava de pagode, tocavaquim até hoje. E entre as duas vertentes que acabei de falar, eu escolhi a capoeira para ser profissional. Faço a capoeira já há bastante tempo, penso uns 40 anos. E quando eu comecei não tinha mestres de capoeira na minha cidade. Nós treinávamos com um grupo de amigos. E a gente ia adivinhando os movimentos, que via fotos. Tinha o livro do Lamartine, aquele livro desenhado. Eram um pouco focos na cidade de Fortaleza. Nós participávamos de roda. Meu primeiro birimbau foi com uma cabaça de coité. Não é nem cabaça, foi de coité. Quero dizer, a cabaça era o coité. Não tinha noção ainda de nada de capoeira. Treinei muito com o disco do Mestre Suassuna. Que era aquele disco do Mestre Suassuna e de Seu. E a capoeira me conquistou. Eu me apaixonei pela capoeira e comecei a desenvolver a capoeira. Passei várias dificuldades. Foram várias barreiras. E em 79, eu fiz a minha primeira viagem ao Rio de Janeiro. E lá eu conheci o Mestre Camisa. E comecei a treinar com ele. Juntamente com o meu primo Canário. A gente ia de meio do ano e final do ano ao Rio de Janeiro treinar. Ele dava aula no clube Santa Luzia. E na associação. E no clube Guanabara. Então, foi o meu primeiro contato com o Grupo Senzala. A partir dessa data, a partir de 80, não existia nem essa história de filiais. E nós fomos os primeiros filiados do Nordeste do Grupo Senzala. A partir daí, começamos a desenvolver a capoeira com uma consciência maior. E eu, com dois ou três anos de capoeira, comecei a dar aula. Comecei a já organizar. Porque, como eu falei, na época não existia muita coisa organizada. Arranjei uma sala. Comecei a estruturar. Comecei a administrar. Aí começamos a ter alunos. Então, essa noção de academia começou a se gerar naturalmente. Sem nenhuma noção nenhuma. Sem nenhum estudo. Em relação à parte de academia. E daí, fomos sempre mantendo esse contato. A capoeira foi crescendo. Em 79, chegou também ao Ceará o mestre Esquisito. Aluno do mestre Tabosa, de Brasília. Passou uma temporada lá de dois anos. Nós fizemos uma parceria. Ele já vinha com uma técnica também mais apurada. No somatório, a gente também, tecnicamente, foi crescendo. Nós aprendemos também bastante com ele. Ele foi uma pessoa que deu essa colaboração. E depois nós ficamos direto com o mestre Camisa, do Grupo Senzala, da época. E em 82 foi a primeira vez que nós realizamos um curso de capoeira no estado do Ceará. Quando, na época, era tudo rudimentar. E o mestre chegou para dar um curso em 82, no Clube do Líbano, lá no estado, lá em Fortaleza. Então, como vocês percebem, tudo era ainda meio rústico. Nada tinha organização que tem hoje. Tudo foi se desenvolvendo. Nós fomos aprendendo com o tempo. Muitas coisas. Sem nenhum tipo de cursos acadêmicos para essas vertentes específicas que eu falei. De cursos, de administração, de marketing, de divulgação. Então, foi uma coisa que foi crescendo mesmo com a experiência. Acertando, errando. E a partir daí, em 83, eu fui morar no Rio de Janeiro. Eu passei um período no Rio de Janeiro. Fiquei de 83 a 86, treinando no Grupo Senzala, com o mestre Camisa. E depois voltei ao Ceará em 87. Aconteceu um impasse. Quando nós estávamos treinando com o mestre. E esse impasse aconteceu com mais dois amigos meus de treino. Que foi o mestre Boneco e o mestre Paulinho Sabiá, atualmente. Que eram os capoeiristas Boneco e os capoeiristas Paulinho Sabiá. Ficamos nesse impasse. Chamamos o Grupo Senzala para conversar. Se eles gostariam que a gente permanecesse no grupo. Porque nós já tínhamos uma certa experiência com capoeira. Já dávamos aula. Já era um corda marrom. E nós tivemos um conselho de formar um grupo. De fundar um grupo. Ideia que não passava pela cabeça da gente. Mas aí, através desse conselho que foi dado pelo mestre Gato. O mestre Rafael Flores. O mestre Peixinho. Nós começamos a elaborar esse grupo. Que cresceu nesse mesmo processo. Algumas coisas. Nós elaboramos a graduação. Que ficou mais ou menos parecida com o que a gente já usava. Com algumas mudanças. Uma corda vermelha e azul no meio. Entre os iniciantes e os avançados. E a última, para não ter que copiar a corda vermelha do Grupo Senzala. Que é uma criação do Grupo Senzala. Nós colocamos a corda preta. Porque a fundação do Grupo Capoeira Brasil em 89. Foi nos 100 anos da abolição. E nós achávamos que nós poderíamos fazer uma homenagem aos negros. Na época. E colocamos a corda preta. Funcionou. Está funcionando. E fomos desenvolvendo outras diretrizes com o grupo. Criando regras. E o grupo foi crescendo. E em 94. Eu parti para a Holanda. Uma cidade chamada Rosendal. Uma cidade pequena. Só com a vontade. Só com uma ambição positiva de tentar crescer. Porque no meu estado já estava um pouco pequeno. Eu gostaria de crescer um pouco mais. Eu já tinha dado aula em todas as escolas. Já feito vários eventos. Já a gente abria show de todas as bandas de axé music da época. Nós já tínhamos casado a capoeira com balé. Até mesmo com humor. Então eu percebi e disse. Não, agora eu vou para um outro patamar. E foi aí que eu fui em 94. Para a Holanda. Fundei o Grupo Capoeira Brasil. Lá é o primeiro Grupo Capoeira Brasil. Foi na Holanda. Comecei a trabalhar. Fiquei 10 anos. Ou 15 anos. Desculpa. 15 anos na Holanda. Aí o grupo foi também pegando essa ideia de filiação. Que também não existia na época. Eu fui levando os alunos do Ceará para lá. Uns foram se instalando. Outros voltaram. E os que ficavam. A gente tinha essa parceria. E aí foi que veio essa criação de regras. Com contribuição anual. A nível de material. Hoje uma coisa que todos os grandes grupos fazem. Foi surgindo. E aí foram aparecendo também os estrangeiros. Gostando da técnica. Da harmonia. Da filosofia do grupo. E veio participar juntamente com a gente. E aí fiquei 15 anos na Holanda. Depois passei para a Hungria. Na qual hoje. Eu estou já há nove anos. E o trabalho continua crescendo. A gente com outras ideias. A nível de metodologia. A nível de musicalidade. E hoje no Brasil também nós temos várias filiais. Cada mestre. Nós somos três fundadores. E cada qual tem a sua linha. Tem um básico. Que se assemelha. Que a gente não pode perder. Com algumas particularidades de cada um. Porque a capoeira. Ela te proporciona essa possibilidade. Sem querer mudar. Uma espinha dorsal que nós temos. Mas sempre na criatividade. Hoje eu tenho. Vou fazer 57 anos. Eu vou fazer. Porque faltam dois meses. E me sinto muito feliz. Pelo legado que foi. Feito. Eu. Me sinto também. Muito honrado. De estar hoje. Numa posição de mestre. Que. A comunidade. Me elegeu. Ainda. Estou aberto. Ao aprendizado. Todos os dias. São dias. Para a gente aprender. Cada dia que passa. Na vida da gente. A gente vai aprendendo. Né. E eu acho que é. O caminho é esse. E tentando fazer sempre o melhor. Pela capoeira. Não só pelo grupo capoeira Brasil. Hoje. Com a minha experiência. Eu estou botando mais a capoeira. Na frente. Do que o próprio grupo. O que o mais importante. É a capoeira. Continuar crescendo. E eu dar um pouquinho. Dessa colaboração. Dessa parcela de contribuição. Minha. Que eu acho que é importante. Junto com. Todos os outros mestres. Que colaboram com a capoeira. E assim. Se cada um. Dessa sua parcela de contribuição. Ela vai só crescer. E vai. Adquirir mais. Respeitabilidade. No mundo. Né. E. Entrei no novo projeto. Num projeto. Ambicioso. Que é de competição. A nível mundial. É. Sou presidente do conselho de mestre. Da UOL do capoeira federeixo. Uma federação. Fundada. No Azerbaijão. Com pessoas. Que estão. Que são apaixonadas. Também. Por capoeira. E que. Querem também. Contribuir. Fizemos essa parceria. E uma parceria. Muito. Séria. Muito honesta. Que eu tenho certeza. Que vai dar certo. Eu. Sempre. Falo. Que quando uma parceria. Às vezes. Não dá mais certo. A gente também. Tem a liberdade de sair. Mas enquanto essa parceria. Ela funcionar. Eu vou estar junto. Nós vamos realizar agora. O segundo campeonato mundial. De capoeira. Esse campeonato. Tem suas próprias regras. Nós criamos essas regras. Com o objetivo. De trazer mais visibilidade. Para a capoeira. Porque a capoeira. Ela é feita muito. Para o capoeirista. A sua capoeira. Não dizendo que está errado. Mas. A gente tem que procurar. Um pouco mais. É. A sociedade. Temos que. Em. Informar muito mais. A sociedade. Interar ela. De como a capoeira está indo. Então. Eu. Eu. Eu me sinto. Eu me sinto. Hoje. Feliz. Com a capoeira. Com todas as realizações. Eu tenho certeza. Que esse projeto. Vai funcionar. Porque esse projeto. Ele é um projeto. Tem tudo para dar certo. Né. Porque é uma parceria. Com uma organização. De fora. Do estrangeiro. Com a. Essa. Mercadoria. Que é a capoeira. Essa mercadoria maravilhosa. Que é a capoeira. E eu quero. Agradecer a você. Café. E. Essa oportunidade. Que você me dá. De. Poder. Falar um pouco. Sobre. A minha pessoa. E sobre. Nossos projetos. Penso. Que. O seu trabalho. E esse projeto. Que você tem. Capoeira. Moves. É muito bom. Né. Vamos tentar. Fazer uma parceria. Eu quero. Fazer uma parceria. Com você. Com o grupo. Capoeira Brasil. Porque. A divulgação. E a publicidade. Ela é muito importante. Para o grupo. E a sua dedicação. Ela é muito. Importante. E ela é muito. Honrosa. A maneira que você leva. A seriedade que você está levando. E é mais ou menos isso. E eu espero. Que os capoeiristas. Continuem. Levando a capoeira. Com seriedade. Com respeito. Com honestidade. Tratando-a bem. É isso aí. Obrigado. No serviço de alto-falão. No morro do pau da bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer algo roço. Alertando a favela inteira. Como eu queria que fossem em Mangueira. Que existisse outro Zé do Caro. Pra falar de uma vez pra esse moço. Carnaval não é esse colosso. Nossa escola é raiz e amante.